Fala, rapaziada! Beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Homem, galera. Se inscreve no canal e de volta aqui para mais um vídeo da Plague Tale. E não sei se beleza, onde a gente vai no último vídeo. Galera, agora que eu vi que tem uma sala ali, ó, tem um item ali que eu quero pegar, beleza? Beleza? Deixa eu mostrar para vocês. A gente melhorou aqui no último vídeo as cordas, beleza? E agora eu quero fazer aquela paradinha ali, ó. Então vamos abrir aqui a porta. E vamos ali pegar a paradinha. E vamos ali pegar a paradinha. Vamos lá, Melly. Vamos tentar entrar. Ok? O que é eu? Vamos voltar em breve, eu prometo. Muito bem. Beleza, vamos lá. Não tem muito aqui. Tem muito bem. Tem muito bem. Tem um pedra. Uau, nós somos ricos. Nós não somos ricos, mas um pouco de sorte seria apreciado. Se a sorte foi encontrada em suas ruas, então a Farrion vai ter o mundo. Vamos... 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 ... por aqui. Vamos... Vamos... Não. Tudo bem, vamos. É lindo aqui, e olhe como terra. O arquiduque! Isto onde Lucas está? Espero que. Eu acho que este castelo vai parecer muito bom. Por que? Isto era uma cidade. Mas foi reduzido a brilho em apenas uma noite, anos atrás. Alguns dizem que há uma cruz sobre essas partes. Inicia? Ela está brincando, Hugo. Claro que eu estou. Desde quando eu digo algo verdade? As pessoas vivam aqui então? Sim. Mas eles deixaram. Por que eles foram? Em algum lugar. Um pouco como nós. Sim. Um pouco como nós. Você sabe o que é? Um pouco. Um pouco como eu acho. Ninguém gostou por causa das caixas. Mas é bom para o coração. Bem, não é uma fonte de conhecimento? A mamãe me ensinou. Você pode me ensinar. E você me ensinar como usar a caixa? É um relato. Está fantástico possível. Um estresse eminhecer para você. Um uso de informações. Um uso de informações. Um uso群 e um sustentável. Juntos ou um split, você sabe? Deixemos ter 짜genый, com um agre simply. Ó, um poço aqui ó, monta a casa aqui, ô minha querida, vem aqui para mim, ó, que eu posso abrir, beleza, mais álcool, mais tecido, beleza, é hora do loot. Não temos problemas aqui, não tem nada. Não posso passar aqui não? Amicia. Hugo, o que você está fazendo? Vem aqui. Oh. Hugo, Hugo, olhe para mim. Está começando de novo? Sua cabeça? É como... Algo está indo dentro. Minhas pernas, minhas pernas, minhas pernas estão brancando. Não diga que ele já está morto. Não é o que o que é, é algo que está no sangue, desde que ele era pequeno. Eu tenho que o carregá-lo. Clique na minha perna se puder. Vamos lá. Eu pensei que isso aqui ia ser tipo alguma coisa que adicionou a ela. Não se preocupe, se isso está no sangue dele. E o que é você? Eu estou bem. Lucas está tentando apelar os efeitos. Isso é também por isso que estamos indo para o chateau. Eu sei que fosse alguma coisa que ia adicionar alguma coisa na jogabilidade, mas não, né? Mestre, eu estou com medo. De o que, Hugo? O que está na minha cabeça. Não se preocupe. Nós estamos todos com medo do que está na nossa cabeça. Aqui estamos. Você vai poder dormir. Às vezes. Ajuda-me a levantar isso. Eu estou indo. Hugo, pode ir para baixo, por favor? Espera aí. Vamos ver se não tem itens aqui. Vamos aí. Tem itens. Posso entrar aqui, não? Não, tem uma parede invisível aqui, tá? Aqui tem alguma coisa. Nada. Para itens, né, galera? Vamos lá. Aqui também não tem nada, né? Ah, posso abrir? Ah, é isso sua casa? É uma casa, cara. É uma casa, cara. É meanto para escutar, não para banquets com lords e senhores. Não toque isso. É meus irmãos. Isso é o que é. Isso é o que você está vivendo assim? Como assim? Como ruffiões e peguas, você quer dizer? A família tradição. O pai era um pedaço de arrago. Tivemos uma vez um pouco, então nós estamos escedadrados. Mas você, você é quase royalty. Royalty? Amicia? O que quer dizer ''ha''? ''I'm cold'' Can't you see? Look at us! We've lost everything! What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your maids, Lucas. He said you're rich! Oiii, oi! Take out those straw mattresses, and when he finally gets here, we'll have a proper discussion. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? So, see anything? No, nothing there. Hey! Men! This way! I need some help! Where does that go? Outside. Yes, but where? Just trust me. And your brother? He should have been here by now. Sorry. Don't give up on him just yet. Shit! Stay down! He has a helmet. Ah! Devorantes! What? Devorantes! So, pizza and alcohol. It burns your face and melts steel. No one can keep their helmet on with that. Get some ready. All right. A gente precisa criar outra parada ali. Hey! What? I'm gonna do that. Aim for the helmet! Hey! I'm gonna do that. Yeah! Go on! You gotta do that. I'm gonna do it! No! Go on! Você é um pouco mais entusiasta, não é? Ok, por que você está aqui? O rosto está claro, tudo bem? Não consegue acertar o cara dali? Esse som? Eu acho que ele veio de lá. Eu vou matar esse cara agora. Não há nada. O que foi? 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 Eu acho que eu vou jogar o... Eu tenho vaso. Eu fiz... Eu ouvi algo lá. Nada. Nada. Oh, não! Eu sabia! Keep calm! Você vê o litbo galas lá? Isso é o caminho fora. Listen, Amicia... Você tem a sling, então você vai primeiro. Você... 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 E... Estão quietos. Entendido. Eles estão procurando por mim. Eu preciso fazer mesmo o que o cara falou? Eu preciso fazer mesmo o que o cara falou? Eu preciso fazer mesmo o que o cara falou. Como esse cara está indo para lá e para cá, acho que eu vou matar ele. Aquele cara ali... Eu vou matar. Aquele cara ali eu vou matar. Beleza. Acabei que o cara não viu, né? E aí eu não viu nada. Eu não vou ficar gastando meu bagulho ali de... Matar cara com capacete agora, né? Eu não veji賽. Um velho. Um velho. Um velho. Um velho. Um velho. Igui التواصende. Um velho. Um velho. O cara chama a atenção dele para lá. Tem mais itens ali. Mano, eu não consigo. Eu quero pegar itens. Wait there. I'll be back soon. I'll wait for you. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Calma. Tem que ter calma. A gente já finaliza o vídeo já, galera. Preciso sair também. Para quem ele for eu vou. Não! Amicia! Eu estou com medo! Calma aí, meu filho. Relaxa. Só fui pegar uns itens ali. Mas dava para ter trazido ele até aqui. Vai, vai, as senhoras primeiro. Deixa o cara voltar. Ele for de novo, aí eu taco o bagulho lá. O que foi? 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 Muitos caras, mano. Como a gente do de novo. O que foi? A gente que pôr no chávez. Fim por isso. Se não tiveram informações sobre ele, ele... Esta aqui, tá lá? Mire? Vá desde aqui, xa tá noites? Então, ainda não tem nada? Vá desde lá. Vá desde lá. Vá desde aí, enfim. Vá desde lá. Vá desde lá. Vá desde lá. Vá desde lá. Pronto, acho que vou ter que Dar uma tensão Tinha que dava para ir por aqui, mas não dá não Vou ir por aqui Vai ser aquele outro cara ali Cadê o matinho? Deu ruim Deu ruim Vai droga Merda, será que vou ter que voltar tudo de novo? É verdade, você estava lá Eu acho que os filhos fizeram a verdade O inglês Eu nunca vi uma explosão como isso Minha ouve ainda está rindo Nós temos o que fez isso A jovem que estava ajudando Ele está sendo levado no bastão Ele deve ter que pensar em um sorte Se ele não tinha informação sobre o garoto Ele vai ser pequenos de carne Ele vai ser pequenos Por que é isso? Não, ainda não tem que fazer? Não, não tem que- Não, eles são apenas crianças Não tem que entrar Onde está o brilho? Por lá! Por quê? Nada. Nada aqui. Estou quase lá. O porto está abaixo. Sempre tem uma entrada de lado. Espera aqui. E eles não veem eu. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Vamos sair daqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está morto. Você é tão gentil, seu ex-ponso. Vamos, vá em frente. O que você vai fazer comigo? Cuidado. É o Lucas. O carro vai chegar logo com o resto da noite. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muitos diferentes? Sim, então vá em frente. Deixe seu helmet.